As seguintes missões aí que a gente tá procurando nerd gigante ainda, a gente deu uma melhorada de algumas coisas aqui, não sei se vocês estão vendo aí que ele tá mostrando até a cantina de certa forma ali, ela deu uma evoluída, tem itens novos e beleza. A gente tem que fazer aqui, a gente vai fazer a missão do Uragã, espero conseguir né, vamos ver se a gente consegue. É, pra gente, como vocês sabem, é referente a última missão, o último negócio que a gente tinha que fazer de procurar vestígios, os monstros e tal, a gente tinha que fazer as missões mais próximas ali no mesmo local e tal, beleza. Agora o gigante fica, pelo que pelo menos a gente achou os rastros dele ali, então eu creio que seja mais fácil a gente até achar ele. Então vamos lá, a gente deu uma melhorada na armadura aqui, essa armadura que eu tô colocando aqui, essa dourada, não sei se vocês estão vendo, ela não é resistente a fogo, tá, ela é a de lingote, o nome da armadura. É, eu peguei ela porque ela tem mais defesa mesmo, então eu misturei a armadura do pro... Pra ficar um pouco melhor né, liberou outras missões aqui, tá, ó, a do Uragã tá aqui e a do grande tiozinho aqui também, ó, 14.400, deve ser bem fácil né. Esse daqui do campo de fogo, Baselgeus, 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 não sei falar, enrolei a língua. É rank necessário, rank 13 ou maior, a gente tá no 12 eu acho, não sei. Bom, vamos lá, a gente não, nós estamos muito assim favoráveis pra lutar contra o Uragã, mas vamos lá, a gente tá com defesa quase 300, a gente tá com 283 de defesa. A gente tá no rank 13 sim, para zoar, tamo no 713 de ataque, elemento gelo 30. É, cara, a gente tá até que razoavelmente bem, né, mais ou menos, sei lá. Bom, cara, vamos na fé em Deus aí, vamos lutar. Espadas sim, eu tentei fazer outras melhores, mas no momento, vejo que essa daqui eu acho que é a mais vantagem que a gente tem agora no momento, entendeu. É, tem item ainda que tem que ser liberado e tal, então vai ter que ser assim mesmo, vai ser na raça mesmo. Esperar carregar. Lembrando que como é um lugar gelado, compra bebida fria antes de sair, tá, cara. Faça isso com você, não vai sem bebida fria não. Tudo bem que o Uragã não fica muito ali nas partes mais quentes, ele pode estar indo pra lá também, né, porque como ele tem a pele mais dura, mas não quer dizer que ele fique lá, entendeu. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, valeu, deixa aquele like já nesse vídeo pra você não tá esquecendo. Coloca nos comentários aí o que você tá achando, o que você quer ver, o que você tá gostando, não gostou, gostou, não gostou. E adiciona o sininho de notificações se você já é inscrito. Se você não é inscrito, lembrando, se inscreve. É nóis, vamos lá. Uragã, ele deve estar aqui pra cima. Mano, mas que música é essa? Eu acabei de chegar. Eu acabei de chegar aqui. Eu vi lá o Uragã? Nossa, já? E aí, garotão? Eu vim pra te ver, cara. Garotão, vamos ver se isso é duro. Opa, só esse queixão, hein, que isso aqui é duro pra caramba. Ah, não, 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 não. Uh, eu esqueci disso. Cara, a gente já lutou, eu já lutei contra o Uragão umas vezes, cara, eu esqueci disso, cara. Que tem efeito sonífero, já era. Aí a gente vai apagar. Vamos apagar, eu apaguei. Vem, 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 vem. Aí, molecão. Isso mesmo, garotinho, dá uma porrada mesmo. Matiuzinho. Vai, 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 vai. Ah, cara, esse negócio não tá adiantando muito ultimamente, não. Caraca, tio, segurei. Mal roubada, hein. Vai, garotão. Nas costas. Nossa, não é que tá indo? Não é, mais ou menos. Ah, vou ficar aqui, mano, pra mudar de lugar a gente vai perder muito tempo. Lembra que a gente tá com a defesa no momento. Ficou putasso. Ah. Lembrando, nossa vida tá maior porque a gente comeu, né? Sempre como antes de sair, cara. Pelo menos nas missões mais curtidas que vem essa. Ah, véi. Já era a nossa armadura. Ah, ele demorou pra atacar, mano. Não tinha culpa não. Tentar ficar aqui. Lembrando que se a gente morre, a gente perde o efeito também. Oh, merda. Mal começou, cara. Virou tanta vantagem, assim, o negócio. Ah, precisa que é a voltagem pra dormir de novo. Oh, moleque. De novo, mano. Ah, não. Nossa, essa não... Cara, tira essa capinha, cara. Se não tirar, não vai carregar. Ah, mini não. Já era. É bem tenso lutar com esse bicho. Por enquanto, a pele dele dura não tá interferindo muito, assim. Só que a gente esqueceu mesmo é o energético. Só que os ataques dele tiram vida, hein? Bastante, na verdade. Também que a gente melhorou a armadura. Eu não lembro se no início, quando eu comprei a armadura que tá seguindo o canal faz um tempo. Quando a gente comprou essa armadura, principalmente do Zara, que não tinha pontos pra melhorar. Não tinha disponibilidade pra gente tá melhorando. Mas como a gente já tá passando de nível, liberou pra gente tá usando as esferas, né? De armadura pra melhorar a armadura. Tem uma caminha que eu melhorei algumas partes, algumas partes apenas. Da do Zaraque. Que eu não tenho... Castei tudo que eu tinha. E melhorei essa daqui também, que ela já inicia com 50 de defesa, então... Né? Ela é mais resistente a trovão, então a gente tem resistente a trovão e fogo. Aqui só tem fogo, então... Mas bom. Ah, não. Opa! Não quer dizer que se você tem resistência, você não perde vida, tá? A única coisa é que você não fica tomando dano do elemento por muito tempo. De novo, mano. Esse queixo, o cara fica virando pra mim, cara. Nossa, esse Jardim quase pulei embaixo do queixo dele. Ai... Vai explodir tudo. Não, tá longe Opa, garotão, não Olha lá, aqui, tá vendo, ó Já perdeu o poder de fogo, ó E pega fogo Ele é meu plano de ter mais resistência Não é toda hora que ele vai ficar usando poder de fogo Só se a gente fosse lutar contra um bicho, tipo, puro fogo Aí sim, puro pra lava, não sei Aí sim é interessante ficar com armadura resistente Bem resistente a fogo, na verdade Vai, meu querido, volta à vida, tio Ele tá cambaleando Ele tá cambaleando mal Ah, não Não, 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 não Nossa senhora Ele vai voltar? Cara, ele vai voltar, mano Ah, não, morri Pô, cara, o mestre tá aqui pra me auxiliar, mano Ele nem tá dando uma porrada pra me voltar à vida Garotinho, garotinho Vamos usar isso daqui Vamos usar isso daqui também Lembrando que esses itens aqui que eu tô usando, cara São os mais raros que tem no jogo, tá Vocês viram ali, aumentou tudo E eu peguei um, é, os peles, estilo diamante Que ele deixa a nossa pele mais dura Vamos marcar esse bichinho aqui Porque tá enchendo o saco já Pra gente aguentar mais tempo Garotão, garotão, garotão Não Ô, mas que saco Caiu sozinho Não vai dar tempo, não Vou levantar A gente aproveitar Aproveitar até um pouquinho Vai, já, tá dando, tá dando Fica dando no queixo, tio Para de dar no queixo Caraca, vai Ih, tá brisando ainda Vai que tá dando Vai ficar putaço Já ficou, já Ah, tamo aproveitando Tamo Tamo descendo Descendo a porrada Vai, vai Já era Vixi Ah, caraca Levanta Ele tá lento, hein Normalmente é um pouco mais rápido que isso Ô, mentira que eu cortei a cauda Dá pra cortar a cauda do Urugã? Caraca, essa é nova Nunca deu pra cortar a cauda dele Não, você é louco Se eu vou tentar mexer na cauda dele Vou tentar mexer na cauda dele O mestre vai ficar do meu lado Aí o bicho vai vir aqui Falar comigo Mais fácil pra ele acertar Tô afim de morrer, não Parece que a gente tá mais bem O que tá acontecendo? Ô, merda Caiu? Não Nossa, quase Garotão, ele não para, mano Não tira o olho desse bicho, cara A pior coisa que você vai fazer É você tirar o olho dele Deixa o mestre, ele morreu Tá lascando o mestre Eu aqui aproveitando Vai fugir Fugiu Vamos aproveitar Pegar o item dele aqui A gente tem que afiar a nossa espada Senão é pior, tá? Se você deixar a espada sem afiar É pior que você vai tirar menos vida dele Quando você estiver atacando Quando você tiver uma chance de atacar ele Não é verdade? Vamos lá Talvez a gente já esteja indo pro final Não sei Vamos pronto já Eu acho que Não, é Não estamos indo pro final O bicho não tá nem deitado Tentando dormir Tá na Garotão, garotão, garotão Você tá achando que isso é quem? Ah, que saco Fica virando esse queixo pra mim, meu Não adiantou Ah, vai me acertar Errou Será que essa capa aqui protege a gente dos efeitos também? Vai explodir o bolo todo Acho que não, né? Acho que é só dos ataques mesmo Ah, não Não, não protege Estamos pegando fogo É naquelas, né? A gente não tá Ah, a gente tá perdendo a fita da capa Já errou aqui Sai Vou tirar a capa Vai, vai, que dá Vai, vai, vai Aê Nossa, desespera Que corre-sou Tá, tá Já deu Ah, Deus Vamos 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 Só na tensão Rola, rola, rola Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá cansado Gasta tamanho pra caramba Não perde o combo, tá? Beleza Dois Esse pezinho ali Já não tem Tá não perder o combo Se você faz o B seguido lá E ele dá aquela finalizada Só que você perde Aí você perde o poder da espada Ah, moleque Tá cansado Vai tentar fugir Vai tentar atacar agora Pra tentar fugir depois Vai, 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 vai Continua Ele tá cansado Vai, moleque Vai, moleque Então foge Foge logo Seu mertinho Fugiu Vai, tá quase Nossa, efez daquela última poção Que a gente tomou Ainda não passaram Vocês viram que a nossa vida Tá alta ainda Cara, eu e meus barris Caramba Melhor coisa que tem Pra gente logo destruir Logo acabar com O poder Aê A gente já tira a parte da vida E a gente fica perdendo tempo Tentando atacar, cara Fugiu? Ele fugiu de novo Ah, o outro aí Dodogama Cara, eu vou ficar um pouquinho longe Vamos ver aí Os bichos se bater Na verdade, não Ou sim Pera aí Nossa senhora Eu vi minha morte Nossa senhora Vixi, explodiu tudo Vai, que eles vão tritar Vai, 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 vai Volta Não, cagou, cagou Sai Vai, vai Continua Ai Aí Puta merda Vai, mano Vai, parte dessa Vamos melhor Vai, vai, vai Mano, dá muito Barra, vi Se foi Matamos o Uragá Quero itens Tem material do Uragá solto Por aí Vai lá Não Por aí Alguém batendo aqui ainda Ou não Ou não Pessão minha Menos barulho Aqui Garotinho Esses bichinhos, cara Fica me enchendo o saco, mano Infusão Peguei Isso aí Isso aí, galera Matamos o Uragã Bem fácil, né? Vocês viram que é fácil A armadura do Uragã, mano É muito linda Muito demais Nossa, é Muito boa Provavelmente a raridade é tipo 7 Só que Não, a raridade é 6 ainda Não é nem 7 Caraca O Nerd Gigante deve ser tudo 7 Ou 8, né? A raridade vai até 8 E a gente completou ali O processo de investigação Do Nerd Gigante Como eu falei Pega na última Na última investigação Que a gente fez Pega as últimas missões Tenta fazê-las todas Se você fez elas todas Faz de novo Algumas Não faz repetidamente A mesma missão Porque senão Ele não vai te dar mais Né? Ele não vai te dar mais coisa Pra você achar Então Entendeu? E mais procura também os rastros Que é melhor Que acaba mais rápido Vamos lá Provavelmente ele já vai dar Um Um ponto ali Pra gente Ir atrás Pra gente procurar O Nerd Gigante Vamos ver A gente já arrastou tudo Já Olha lá Tá vendo? Lá no fundo Converso com o chefe de ecologia Já temos dados Suficientes, garotão Achamos já Só que, né? Como é que a gente vai lutar Desse jeito que a gente tá Meio complicado Deixa eu ver se lançou Alguma outra coisa Aqui pra ele Alguma outra armadura Provavelmente a armadura Sim Mas evolução pra espada Pra arma Que é o que a gente precisa No momento Vamos dar uma olhada Primeiro ver melhoria É Não, não Raridade 7 A gente pega Itens de raridade 7 Normalmente libera Nível 7 Minério fundido É naquelas Só não libera Nem a imagem Pra gente ver Bom, a gente tem alguns itens Já pro nível 8 A nova cristal Deixa eu ver aqui A espada que a gente tá usando O nível que eu quero É, cara Tipo Os itens que tem liberado Dá pra ver Só que a gente não tem Os itens As armas que eu quero fazer Não tem, né Eu queria tipo fazer essa Só que precisa de gama Dos Zorak Magdaro A gente precisa esperar Liberar de novo Pra lutar contra ele E aqui, ó Falta pouquinho Pra gente fazer A espada dos Zorak Magdaro Nível 8 De raridade Muito louco Só que falta ainda Aqui nível 5 Nível 6 Que eu quero Bom, galera Tem que pesquisar Tem que dar uma olhada ainda Deixa eu ver aqui Forjar equipamento Provavelmente armadura nova Deve ter E tem E é nível 60 De defesa, garotão É nem um pouco fraca Olha o tamanho do ser É 60 de defesa 60 Você tá ouvindo Em minhas palavras? É 60 Não muda muito Qual a diferença De um pra outro? Ah É que um tem gatos Pra coisa Adorno e outro não Isso aqui tem Mano, olha isso Nossa Nossa vida vai pra 336 De defesa Sem aumentar nada Ele tem defesa contra fogo Tem defesa contra raio Pra caramba Tio, é essa armadura Que a gente precisa fazer Mas Né? Né? É bem fácil Parece ser Olha isso Olha os itens que precisa Vou com um braço Raquítico ali Um braço fortão Um braço raquítico Caraca Tio, olha isso Nossa senhora Bom, beleza Deixa eu ver se liberou Pra migato Se liberou Provavelmente a gente Já tem todos os itens É, liberou Não temos os itens Todos? Que bagulho é esse? Só aqui que é Bom 55, né? Grande escama de uraga Bom galera A gente vai finalizando Por aqui Na próxima missão A gente já vai ter que lutar Contra o grande Eu acho, né? Provavelmente A gente vai finalizando Por aqui O vídeo Se você curtiu Dá aquele like No vídeo Se inscreve no canal Coloca nos comentários O que você está achando Do canal aí Valeu? Um abraço Tchau 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 Tchau